E agora que eu vou chamar ele, meu parceiro Adaiu Mesquita Olá, rei do Bernal Eu tô com desejo pra variar, eu quero... Isso é um prazer, é cantando com você Eu tô com desejo pra variar, eu quero... Fala, Jayane! Fala, Adaiu! Meu amor, eu faço tudo por você, é só falar o que você quer Olha aqui o palo, hein! Meu amor, eu faço tudo por você, é só falar o que eu quero... É macaxeira, é macaxeira, é macaxeira, pra nós é macaxeira É macaxeira, é macaxeira, é macaxeira, é macaxeira, pra nós é macaxeira É a banda Matos do Feira, não! Alvinô! Eu tô com desejo pra variar, eu quero... Eu tô com desejo pra variar, eu quero... Me gostar... Me gostar... Meu amor, eu faço tudo por você, é só falar o que você quer... Olha aqui o palo, vou falar pra você também... Meu amor, eu faço tudo por você, é só falar... Como é que é? Quero lá e vir... É macaxeira, é macaxeira, é macaxeira, pra nós é macaxeira... É macaxeira, é macaxeira, é macaxeira, pra nós é macaxeira... É macaxeira, é macaxeira, é macaxeira, pra nós é macaxeira... É macaxeira, pra nós é macaxeira... É macaxeira, vai... É a banda Natos... É a Jaiã do Pimentel... É a Jaiã do Pimentel... E a Daniel Merkita... Junto e misturado... Fala Sucesso! Fala Sucesso!